Galera, hoje é dia hein Guilherme, hoje é dia, olha o joystick aqui, o joystick aqui travou, pô esse macapinha tá me dando um foro, hoje é dia, olha o panda, é lobo, é lobo, não é panda não, é o cara, aquele de quem não falamos, o macaquinho tá me dando um foro, eu tô vendo aí, joga no gorro, eu vi ele hein, você não tinha visto o cacto não? Não, que isso, vou ter que cavar uma trava nele, puxa o burrinho só, já vem puxando o burrinho, antes de travar, o burrinho tá no boi, ele é quadradão, ó aqui travou, ó aqui travou, aqui travou hein, aqui travou o safari, o lobinho, ó, sentou mano, no meio da máquina, ó, fechou lindo hein, veio, veio lindo ó, bebe água bebê, vou deixar aqui hein, ó a lantejoula aí no boi, ó o pêndulo lateral aqui ó, rapaz, a lantejoula virou, não, não tem trocado, se quer é trocado, não quer? Mais um tá na mão, gostou amor? Amor gostou hein amor? ó, minha princesa galera, minha esposa viu? Ó lá, ó, ó, tá na mão? Tá na mão? Tá na mão rapaz, aí rapaziada ó, Guilherme tá aqui tentando um bicho ali, eu tô tirando esse burrinho dali, tá me abacalhando, tá na trava? Não, beleza, aqui ó, abre aqui papai Laura, abre aqui papai, vamos lá, vamos lá, vamos lá amor, ó vamos jogar aqui ó, bom, ó que pintadinha linda, dá aquele com o cílios ali, bora aí galera ó, A garra não está ruim não, na verdade o pessoal pegou os que estavam na beira, entendeu? Aí nós vamos ter que tirar essa montanha aqui, deixar plano Tá não, você vai ver, a impressão, tirar o grandão aqui da reta, o Guilherme está tentando pegar o cacto lá Nossa, travou Sai pra lá que esse é o meu, que eu queria, esse é o meu, tô de oi nele Mostra aqui, vem pra cá, vocês querem aparecer aí, mostra aí Aí galera, a minha esposa, Luísa, oi meu amor Então vira assim, vira de costa que eu enfio ela Deixa eu ver, ó, aqui você encostou aqui, ó Vamos guardar, vamos guardar Ah, o Guilherme, pera aí, joga aí amor, joga aí, joga aí, vai jogando aí Pera aí, pera aí, o Guilherme está na parada aqui, pera aí Guilherme Um cacto novo aí, ó Cacto novo, vai sair agora, aqui um cacto galera O cacto, e tem um filho, o cacto, hein Guilherme Pêndulo pra trancar a garra Tá um pêndulo mesmo Que cacto legal Boa, Guilherme Tá na mão Boa, Guilherme, pega ele aí e mostra, mostra Guilherme Mostra que ele é duplo, hein Guilherme Olha aí, Laurinha, você viu? Olha aí, Laurinha Olha Olha esse macaquinho que vem, hein Ah, vem Vou lá, vou lá, vou lá Eu com o anelino polo, deixa eu jogar assim Vamos lá Vamos, esse aqui roda mais bonito, hein Oi O que? É, mas ele só vem na trava, filha Fala o... Eu tô querendo fazer pêndulo ali, ó, lá de baixo pra cá, ó Olha só Tem uma coludinha ali que tava, né? Aonde? Aquela eu já tenho Aquela eu já tenho Ai, eu tô filmando mais o chão do que a pelúcia, galera Perdão Ah, vai Não dá não, velho Esse negócio é perigoso, hein Oh, travou, velho Onde é que eu travei? Já era Nossa Sacanagem Ah, vacila, hein Tá aí? Boa, amor Nossa É os papagaio, Guilherme É os dois O Guilherme vai pegar meus papagaio ali Pega, Guilherme Pega, Guilherme Ele Boa Eu quero o outro aí também, ó O... Tem o outro, Guilherme O verde Ui É Vácuo Ah, eu puse pra beber água Puse pra beber água, né Já veio Um macaco Depois a gente pega ele Vamos pegar os bichos aqui Agora vai vir pra essa máquina de cá, galera Festival de pêndulo hoje, hein Ô, patrão Tô de oi nessa aí, patrão Agora você pega ele Nossa, eu e Guilherme Tão na briga, galera O que acontece? Eu gosto de uns bichos O Guilherme gosta de outros Eu pego os dele e pego os mil, ó Já veio o Dino Pode Vai lá que é tudo pro mesmo lugar mesmo Olha Eita Aquele com o nenenzinho, amor Ele é bonito Ei, Guilherme, toma cor pra esse bicho, hein Ó, esse aqui também Tipo um ETzinho É bacana Eu gostei Calma só Primeiro a gente traz os bichos pra cá Como é que é que é o nome desse aí? Esse é tipo um ET, sei lá Um astronauta Um astronauta O que é isso? Que loucura Será que é trava, é isso? Claro Olha o tamanho desse bicho aqui, galera Verde Parece um bicho da máquina de cinco Olha o tamanho desse bicho Você viu o tamanho desse aqui, ó Travou Olha, isso é grande Oi Você vai jogar aí, amor Pera aí Pega aí, pega aí Põe aí Boa Agora ele vem Na trava Ele vai vir Olha o tamanho desse urso, Guilherme Aleluia, Guilherme Olha o tamanho Nossa, esse aqui é doido demais, mano Ele é doido demais Tira a coelha aí Pra nós trocar ele Troca esse aqui pro Guilherme na coelha Sobe Guilherme, que esse aqui Eu quero a coelha rosa que tá lá Dia das mães No tamanho dele, velho É um grandão Bonito Olha o tamanho Que caial, Guilherme Doideira É, ainda não travou não, hein Isso aqui é uma coleção nova, velho Isso aqui é uma coleção nova Ele tem uns filhotes, ó O sapinho tem um filhote Aqui e lá tem um filhote Você percebeu? É da mesma coleção Mas não trava, velho Já piso na foia Tá Aí travou agora É na cabeça, né Não, mas eu joguei aleatório Pra ver a trava, né Olha que bicho lindo Olha o tamanho dele Olha Caraca, deixa eu ver esse bicho Nu, que tamanho Olha Eu vou colocar fazer mais pêndulo Peraí, peraí Vamos fazer pêndulo aqui Aí galera Continuando, hein Esse vídeo você vai ter que piquei todo Pra você me enviar aí Ah, bicho Calma Entendeu? A estratégia é ir apairando a máquina Se eu tirar aleatório errado Eu não pego muito bicho Aí ó Entendeu? Aqui eu já tirei Já liberei três aqui em vista Entendeu? Aí você vai desamarrando um bicho do outro Então Já vi Nossa, ia dar um pêndulo lindo É isso aqui é do lenço Traz patrão Traz a coelha rosa patrão O Guilherme tá pegando a coelha rosa lá Ó Pegou, pegou Pegou, Guilherme Yeah Traz Joga ela aí, Guilherme Ô, Guilherme Traz pra galera ver Aí Guilherme Aí ó Aqui ó O Guilherme pegou pra mim Dia das mães E eu peguei pro Guilherme Isso aqui é a barra ganha ao vivo na máquina Leva pro Guilherme lá amor Leva lá pro Guilherme Ao vivo na máquina Barra ganha ao vivo Ó Ó Ó Isso aqui eu vou pegar pra minha menina Ela vai ficar doidinha Ó Então pega ele Vai Não creio pra o que? Rosa dele Essa coelha eu não tinha lá não Tava doido nela No verde Não Não É É Ó Ô bichinho Tá me dando um couro Literalmente Ô Guilherme Tem Será que esse bichinho que você jogou nele? Tem a menininha dele aqui ó Vou pegar Jogue aí Esse bichinho que você jogou nele? Tá me dando um couro Esse bichinho que você jogou nele? Tá me dando um cabelinho Tá me dando um cabelinho Meu filho Dois touro e um cacho Não Lindo, lindo, lindo Tem bicho seu aí? Tá me dando um cabelinho Tem aqui ó Tem bichinho aí Tem bichinho aí Esse bicho tá cheio meu Você vai cuidar de um cabelinho Ó que lindo ó Tô pegando aquele ali ó Que tem um nenenzinho Olha lá da Luísa Tá lá da coleção ó Eu peguei um e o sapinho também tem um nenenzinho É uma coleção nova né Guilherme É Eu vou pegar Eu peguei um caial de urs também Eu vi Eu vi ele Foi o primeiro que você pegou grandão Marrom Vou pôr no saco ali tá? E o dinheiro Eu vou pôr aí lá O Guilherme vai brincar com você aí Tem um dinossauro também tem ó É mesmo? Tem um gino aí ó Olha lá dentro né Tá filhotinho Tá filhotinho Olha lá em que de cheiro Olha aqui E aí Galera, olha só, sente, sente o tanto de bicho Aqui tá pra travar, mas eu nem sei onde é que eu vou jogar mais Travou? Já? Olha o Baby Shark saindo galera, é pegador de pelúcia hein, mostra aqui Baby Shark Baby Shark Calma, 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 quando, outra trava, duas travas? Olha o da Laurinha, olha que ela tá doida nesse trem Guilherme Mas ele traz e solta, que beleza Mas o bom que carrega Guilherme Sabe o que eu falei, calma, aqui tá chegando na trava Se eu jogar esses daqui da ponta, eu vou perder a trava Entendeu? Aqui é 50 segundos Olha lá, olha, eu te falei, olha o que eu te falei E se eu pegasse aqui eu ia perder a minha trava Se não que eu quero Eu posso fazer o... Então, mas a gente vai pegar ele Aqui ó Vamos limpar lá ó E esse é o processo da limpeza Ó Entendeu? Agora nós vamos em busca dele Beleza, descansa lá que a gente vai É ó Galera, nós estamos batendo os recordes dos recordes dos recordes Tá por aí Aí ó Loucura galera, hoje tá sendo uma loucura aqui, viu Hoje tá sendo loucura total Ó A carrega é muito linda Oi? Muito linda É Quase Ela abre em cima Abre em cima? Ô Laurinha, tem uma boneca que eu vou pegar por você Eu vou pegar pra mim Eu vou pegar pra mim Galera, olha Nossa, caiu galera Abre lá, Laurinha, abre E aí E aí galera Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Que o dinheiro tá acabando Acabando? Acho que acabou Galera, o dinheiro acabou Eu tirei a trava Acabei de pegar Gastando dinheiro, galera Pegou ele Ela tava Nossa, tava louca nesse vídeo Galera, se salvou Oi Sua mãe foi trocar a Luísa em algum lugar Ô Guilherme, que garra é essa, patrão? Tô pegando bicho demais aqui Olha Tô pegando bicho demais Dá as mães, Guilherme Quem é? A Laurinha, Laurinha É amor, você tá pensando? Esse aqui é lindo, galera Boa, mais um Oi? Tá uma coelha cabulosa O que é isso aqui, Guilherme? Oi? 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 Vou me emprestar de cá Peguei, hein? Tô pegando O que é isso aqui? Obrigado. Quase. Galera, o pessoal do restaurante tá todo parou pra ficar me vendo eu jogar. Eu tô até meio sem graça, velho. Meio tímido aqui pra falar a verdade, entendeu? Tá tombando pra dentro, Guilherme. Tem um real aí. Alguém errar. Oi? Não. Você, hein? Vou tratar agora. Vou ter 20, né? Tá. Eu tô jogando pra lá em vez de jogar pra cá, velho. Eu tô ouvindo, senhor. Hã? Eu tô abrindo, moço. Então eu tô abrindo pra você jogar. Você não tem um real aí, não? Eu não tô com o dinheiro trocado. Isso que tá preso. Hã? Oi? A Laura tá aqui. Vê com ela. Filma aqui, Guilherme. Ô, Fabio, tem um real. Um real? Você tem? Agora é bem. Nem nota de dois, não? Pra travar ali. Agora? Travar agora, é o último. Cuidado de você balançar aí. Travou, travou, travou. Vou pegar esse grandão aqui. Ele já aprende tudo. Esse aqui, né? O macaco? É. O macaco. O macaco. O macaco. Que aí, Guilherme? Você vai pegar antes de travar? Deixa eu pegar meu bicho ali. Vou só pegar, Laurinha. Pode ir pra ela. Vai. Se tiver, tem um minuto. Então pega aí, Guilherme. Olha o saco, galera. Olha o saco, galera. Olha, Guilherme. Só pegar essa girafinha aqui. Esses bichinhos costumavam vindo à tarde, hein? Você lembra? Aperta, Laurinha. Tipo uns de... Laurinha, tá apertando aí, Guilherme. Olha como essa garra tá lentinho. Tá em slow motion? Tá. Ela vai pegar. Não vê, era pra travar agora, né? Mas tá pertinho. Vai arrastar pra dentro. Vai arrastar, vai arrastar. Travou. Travou. Pode jogar o resto, Laurinha. Esse que eu queria. Deixa aqui, Guilherme. Não, nem mostrou pra galera ver aqui, pô. O pessoal tá do restaurante, tá tudo comentando. O bicho que veio. Eu não pego seu, hein? Estão, eu vi. Daqui a pouco nós tá saindo no TikTok. Tá aqui, ó. Olha aí. O meu tá dentro da Thaima. O meu tá dentro da Thaima. É, tem areia, ó. Não sei se vem da Thaima essa semana não. Aí, galera. Pode jogar. Pode jogar tudo, né? Guilherme, vai no touro lá. Agora o touro do Guilherme tá ali. Galera, vou encerrar esse vídeo aqui e vou começar outro, porque tá muito longo.